Sua pepeca é delegada e disse que eu sou do mal Vem dizer que nós é o crime e que vai prender meu pau O meu saco é testemunha que nós bota chapa quente Se eu vou lá e tiro o pau, vem a sua pepeca e prende Cuidado que ele tá armado e já carregou os pente Se eu vou lá e tiro o pau, vem a sua pepeca e prende Se eu vou lá e tiro o pau, vem a sua pepeca e prende Nunca canta a liberdade e tá quase preso sem Se eu vou lá e tiro o pau, vem a sua pepeca e prende Sua pepeca é delegada e disse que eu sou do mal Vem dizer que nós é o crime e que vai prender meu pau O meu saco é testemunha que nós bota chapa quente Se eu vou lá e tiro o pau, vem a sua pepeca e prende Cuidado que ele tá armado e já carregou os pente Se eu vou lá e tiro o pau, vem a sua pepeca e prende Nunca canta a liberdade e tá quase preso sem Se eu vou lá e tiro o pau, vem a sua pepeca e prende Se eu vou lá e tiro o pau, vem a sua pepeca e prende Se eu vou lá e tiro o pau, vem a sua pepeca e prende